Estou até agora abismado. Parece que estou sonhando e que vou acordar a qualquer momento. Não foi sonho não, Rubem. O José está vivo. Ele estava ali bem diante de nós. Nosso irmão. E todos esses anos pensando que ele não existia mais. Vai ser um susto para o nosso pai. E o que vamos dizer? Na verdade. Que jogamos José no poço para matá-lo? Depois mudamos de ideia e resolvemos vendê-lo como escravo? Vai ser bem fácil dessa notícia, vocês não pensaram nisso? Devemos ter pensado nisso antes. Agora arquem com as consequências do que vocês fizeram. Nosso pai não vai nos perdoar nunca. E parece que meu sonho bom vai virar pesadelo, viu? Mas temos que contar, Rubem. Não há outra maneira. Depois de tantos anos pensando que José estava morto, descobri que ele ainda vive, eu acho que nosso pai não vai aguentar a realidade. Prefere continuar mentindo? Temos que levar isso até o fim, Levi. Eu sei, Júlia. Eu não sei se tem coragem. Pois para jogar nosso irmão no poço, você teve muita coragem. Não é? Não pensou duas vezes? Espere aí, Rubem. Você estava lá, você sabia muito... Parem com isso, parem com isso. Estamos cansados. Está certo. Lembre-se do que José falou. Chega de desavenças. É isso mesmo. Nós vamos chegar no acampamento e vocês vão contar a verdade. Pronto? Veja a mim, está certo. Por mais difícil e doloroso que seja, vai ser melhor confessar o que fizemos. Eu não aguento mais carregar essa culpa. Pelo menos eu vou conseguir olhar nos olhos de meu pai novamente. Está bem. Estamos juntos nisso. Então é isso. Nós estivemos juntos no erro e vamos estar juntos no acerto. O acampamento fica tão vazio sem os meninos. Será que eles ainda demoram? Se tudo correr bem, pelo menos mais alguns dias até conseguir atravessar o deserto. Uma viagem tão perigosa. Só Deus mesmo para proteger. Fico preocupada com meu pai. Já está em idade avançada, tendo que passar por tudo isso. Iná, seu pai é forte. Mais forte do que todos nós aqui juntos. Mas se algum deles não voltar... Todos vão voltar. Nem pense uma coisa dessa, Tamar. Tomara. Por que o meu coração está assim tão angustiado, senhor? É como se algo muito grave fosse acontecer. Eu sinto... Que o senhor está me preparando para uma coisa... Que eu não consigo imaginar. Seja o que for... Me dê forças. Meu Deus, me dê forças.